oi 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 blue stakes atualizou para a versão 4.260 e eu fiz alguns testes nele tá e eu joguei em live com ele agora ontem né no dia da atualização e eu vou mostrar para vocês aqui a sensibilidade que eu achei ideal para a nova versão do blue stakes tá ok então deixa o like se inscreve no canal para fortalecer e bora para o vídeo galera estou aqui na tela inicial eu vou entrar aqui no blue stakes tá ó já abriu ó é o seguinte a primeira coisa que você vai fazer é rutear o seu blue stakes tá primeiramente você vai rutear ele gente para rutear o blue stakes eu vou deixar um link na descrição para você você vai entrar direto no site aí vai ter lá baixar o blue stakes e baixar o ruteador tá e baixar o ruteador ó para rutear o blue stakes mas você vai precisar do bs tweaker mas não o 5 o 5 está dando alguns erros em alguns bugs tá é o 6 o bs tweaker atualizou para a versão 6 então vou baixar aqui a versão 6 do bs tweaker ele não é um bs tweaker muito bom para outra funcionalidade tipo resolução dpi etc mas ele para só para rutear eu aconselho você a rutear ele tá ó aí vai aparecer aqui ó tá aberto root o meu já tá o meu já tá lock tá você vai vir simplesmente aqui em unlock e depois você vem em patch primeiro unlock tá depois patch e depois instalar o blue stakes vai ter que estar aberto que o meu aqui tá aberto tá é só isso que você vai fazer o ruteando ele vai destravar vai ficar mais liso e a questão do fone aqui também você pode colocar rockfone mas lá dentro do do próprio blue stakes já tem como ser rockfone tá isso só que você vai fazer o link vai tá na nos comentários fixado tá ok então beleza bora lá para o blue stakes gente aí aqui no blue stakes instalei o gl tools quem não sabe como instalar o gl tools vou deixar aqui nos cards aqui em cima como usar o gl tools tá para usar a resolução para usar a sensibilidade do iphone que ele fica mais liso menos leg tá então vai estar aqui na descrição aqui nos cards tá quem quiser depois terminar de assistir o vídeo que quiser fazer tá beleza então bora lá gente ó só abrir aqui o game já vou mostrar que a minha configuração eu estou usando aqui cinco núcleos mas o blue stakes ele funciona da seguinte forma você tem quatro núcleos usa dois e você tem oito usa quatro etc assim que o pessoal faz né mas eu aconselho dois núcleos ele roda de boa a memória ram velho não precisa usar quatro a galera a quatro o blue stakes com dois giga de ram roda tranquilamente por principalmente no free fire tá aí aqui desempenho aqui não mudou referência 250 tá tudo padrão aqui eu tô usando a full hd tá a resolução é o seguinte você pode usar seu monitor a meu esse aqui mas eu aconselho você usar a full hd ou a só aqui hd 1280 por 720 ou então 1920 por 1080 o dpi 240 e o 320 são os mais tá dando certo porque o 440 com o bs tweak tá dando um errinho lá tá mas talvez agora você pode testar pode dar certo a preferência tá ok dispositivo asus rogfone 2 configurações do jogo vou mostrar aqui pra vocês tá ó eu vou aqui na sensibilidade que eu tô usando terminar aqui o vídeo vou botar alguns highlights do que aconteceu na live aí vocês dão uma olhadinha o que que pode ter sido vocês acharam que ficou bom ou não galera eu vou mostrar aqui ó a sense a minha sense x e a sense y tô usando 67 51 quem não sabe eu vou dar uma dicasinha bem aqui tem muita gente que não sabe referente a a precisão da mira tá que o pessoal explica assim mais ou menos por alta a sense não sei o que não sei o que mas não explica o porquê da sense ser aquilo então vou mostrar para vocês aqui rapidão ó isso aqui ó quanto mais próximo do meio aqui ó a posição a mira fica mais precisa tá você colocar para cá fica jogabilidade melhor mas aqui é a precisão da mira o jogo é mira né tiro cabeça então ó beleza aí o meu aqui ó 66 51 tá 107 tanto faz bem certo certo e o mais um ponto que 1.15 sensibilidade aquela sensibilidade x né 0.65 e o ajuste meu a sensibilidade y 0.65 acessis 1.15 o ajuste meu 16 450 galera é o seguinte não adianta precisa brigar com estatística tá você que uso 10 24 58 é muito bom mas esse 16 450 com essas nova versão eles fizeram especialmente para o Free Fire cara se você não usa você falar usei eu testei você deixou três minutos cara testa acessibilidade testa ela ficou um pouco mais pesada para cima só que quando grudo capa cara e gruda capa fácil meu amigo é três capa rapidão então faz o teste joga joga de verdade você vai ver a diferença tá e aqui está a minha ciência é essa beleza meu rude quem quiser copiar esse aqui tem um script do script do emote da bolsa quem quiser também tem um nos cards aí tá explicando galera acessibilidade que eu uso no jogo é a 36 na geral red dot 56 mira 2x 95 4x 76 e a w0 eu vou usar esse aqui no vídeo tá essa é minha geral e a dpi do meu mouse é 800 tá ok é isso aqui é um corte que eu coloquei agora porque eu esqueci de falar segue no outro vídeo a gente é o seguinte se você usa o 4.250 já vou bater a real para você logo não compensa você trocar eles tiraram da área de trabalho a notificaçãozinha acrescentar alguns dispositivos que você não vai usar e tirar o bug do Instagram que o Instagram dá para ver história estranha certo e o é o bug do o bug do Call of Duty então na realidade é só essa atualização para o Free Fire não vai fazer diferença se você usa 4.250 tá só uma dica aí e fica com os meus highlights da Live com essa nova versão que eu fiz os testes tá ok deixa o like se inscreve no canal e valeu não tá contando não o minato aí levou trilhões de capa lá costa cuidado o papo sozinho o que eu nossa está tranquilo com o meio E botou a mina dele E botou a mina dele